Música Boa! Boa! A gente teve uma sobrecarga grande no início da temporada Com uma sequência de jogos Então houve um número maior de lesões Os atletas vinham nesse período de pré-temporada Iniciando com a sequência de jogos Então realmente prejudicou bastante o trabalho da comissão técnica A gente hoje só com o João Paulo Atacante Que está no tratamento no DM E o Léo Canu com a lesão pequena na coxa Mas que já está voltando aos treinos O Zé Mário foi entregue à transição E o Romário Zagueiro também entregue à transição E o Romário Zagueiro também entregue à transição E o Romário Zagueiro também entregue à transição